O cabeçote, o amigo comprou o cabeçote novo, porém ele veio errado do Mercado Livre E vou pegar também aqui o vidro da porta do motorista Aí literalmente é onde o filho chora e a mãe não vê Fala galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galerinha, no vídeo de hoje vamos começar a correria O pessoal tá pegando o nosso pé aí pelos carrinhos que tá na rua Então a gente não pode tá deixando o carro na rua, beleza? Eu tô na correria aqui bem agitada com esse temporal que eu vi nos vídeos anteriores Vendaval e pra completar a prefeitura botou o desvio aqui na minha rua ainda Pra poder jogar poeira pra tudo quanto é lado, né? Mais atualizações, as obras tem que ser feitas, a evolução tem que continuar E não é isso que vai impedir a gente de estar trabalhando Então eu vou mostrar a correria de hoje, essa semana ainda vocês vão ver Tacando tinta na Fiorino, cabeçote do ar tá sendo montado Tirando o cabeçote do HB20 que tá aqui Vem comigo, eu ainda vou ter que lavar o carro na rua ainda Que está lá fora e a rua não é asfaltada Por quê? Porque tá muito feio pro pessoal não achar que o carro tá abandonado Vem comigo Aí pessoal, Fiorinozinha, como vocês viram Tá faltando tacar tinta nela, né? Essa semana com esse solzinho que vocês estão vendo aí, maravilhoso Vamos tá tacando tinta Já falei no vídeo anterior já que eu vou tá pegando os para-choques quebrados Que o mano não trouxe os para-choques ainda Vou tá colocando aqui, beleza galera? O escortão tá aqui que infelizmente como o teto dele é um projeto acortado Não pode ficar na rua, né? Senão vai achar que tá abandonado O HB20 que tava lá fora Vou tá tirando o cabeçote desse carro Esse carro chegou com a tubulação vazando Mas esse carro já tava com junta do cabeçote anteriormente Já tinha um diagnóstico anterior pra cliente Vou tá montando o cabeçote que já tá pronto Do astrão aqui A correria que tá louca, galera Tem que me virar nos 30 aqui Porque o pessoal tá pegando na orelha Vou mostrar pra vocês aqui fora Como é que tá os carros por causa da obra Vem comigo Aí pessoal, Fiorinozinha tá aqui fora A Fiorinozinha, quem viu no vídeo anterior O cabeçote, o amigo comprou o cabeçote novo Porém ele veio errado do Mercado Livre Que pela lógica, o cabeçote que o rapaz mandou do Mercado Livre tá certo O cabeçote que tá nesse carro Com o ano do carro é que tá errado O centro aqui eu vou ter que lavar esses dois carros Porque tá muito feio Porque o pessoal da obra botou o desvio por aqui semana passada Aí subiu uma poeirada arrumada, né? O que eu vou tá fazendo além de lavar esses carros aqui na rua, pessoal? Eu vou lá na loja do amigo agora Dom desse carro Vou pegar o cabeçote que chegou da retífica Mandar o bloco pra retífica Ver o que que tá faltando E vou pegar também aqui O vidro da porta do motorista que ele já comprou Já tá lá guardadinho pra gente trazer, né? Tem que dar uma atualizada nesses carros aqui Limpar porque os carros tão muito sujos Não pode ficar aqui sujos Não, daqui a pouco o pessoal vai passar E vai começar a achar que o carro tá abandonado, né? E a intenção não é essa Porque não tem nada abandonado Porque se eles acharem que tá abandonado Daqui a pouco a prefeitura vem aqui Mete o reboque ali E a gente vai ter que ir lá pagar mais uns negocinhos lá Porque eu não comento com vocês Mas já paguei algumas coisas do estacionamento impróprio Aqui fora, né? Então já deu pra entender Então vamos começar a organizar bagaça Que agora eu vou pegar as coisas Vou pegar o tartaruga ali E vamos lá na loja do mano Pegar o cabeçote Pegar o vidro da porta E pegar as sucatas que o amigo da outra oficina mandou Pra gente ver o que vai tá faltando Pra gente acabar logo esse centro também Pra poder ir embora Beleza? E lavar a fiorina pra gente começar a tacar tinta nesse carro Vem comigo Vamos lá galera Dando continuidade aqui o Paranaui aqui Vamos começar a tá removendo aqui o cabeçote desse HB20 Esse HB20 chegou com esse tubo aqui, pessoal Eu comecei a fazer um vídeo anterior que ia ser só do tubo Mas a dona do carro preferiu fazer logo o serviço que tinha pra fazer Que já tinha o diagnóstico Aqui um Com esse buraquinho aqui na tubulação aqui, ó Que vocês tão vendo Vazando bastante água Eu filmei um trechinho com o celular E coloco aí na edição do vídeo pra vocês E esse carro tá fazendo o que? Ele tá com junto do cabeçote queimado Porém ele não tá misturando a água no óleo Ele tá misturando o óleo no sistema de arrefecimento Então já vamos aproveitar Já tá meio caminho andando aqui Vamos remover o cabeçote desse carro E o Astrão, eu vou mostrar pra vocês aqui O que eu vou tá fazendo, pessoal As prioridades dessa semana Que vocês vão tá vendo aí no canal pra vocês Aqui, ó As três prioridades dessa semana Fiorino Prioridade Vamos tacar a tinta na Fiorino Vamos lavá-la hoje pra ele tirar essa areia Vou remover o cabeçote do HB20 O Astra tá aqui muito primeiro do que o HB20 Porém o Astra é montar Porque eu desmontando o cabeçote do HB20 O tempo que ele vai ficar na retífica Que só deve chegar pro final de semana Eu tenho tempo de sobra pra poder tá montando o cabeçote do Astrão Beleza? Então a prioridade dessa semana é o quê? É a Fiorino e o Astra Porque o HB20 é só desmontar Aí vai ficar pra semana que vem poder montar Beleza? Ah, vou mostrar pra vocês também Que eu já fui lá na loja do amigo Já peguei lá os vidros Os vidros não Desculpa, pessoal Já fui lá na loja do amigo Já peguei o vidro Da porta do motorista E o cabeçote que chegou da retífica lá Só que infelizmente O rapaz lá Não mandou as bielas e os pistões do carro Não tem Então vai ter que correr atrás de biela Vai ter que correr atrás dos pistões Porque não tem isso Poder a gente adiantar E tirar aquele centro da rua Olha, pessoal Chegou ali o vidro aqui da porta do motorista Quando o soldão é diminuído hoje Vamos estar Fazendo ali a montagem desse vidro Tá aqui dentro do tartaruga aqui O cabeçote que chegou lá Da outra retífica Aí, pessoal O cabeçote chegou da outra retífica Onde foi desmontado a primeira vez esse carro Chegou com as velas fincadas aqui E o amigo comprou aqui o vidro Pra gente estar colocando na porta ali Aqui chegou um cavalinho d'água Dentro dessa bolsa aqui Chegou uma das paletas ali Da escora da corrente de comando Mas ainda está faltando Tá, pessoal? Aqui é o cavalinho d'água aqui Na verdade eu não notei essa peça aqui faltando Quando eu desmontei lá Mas a gente vai estar fazendo o inventário Das peças que estão faltando aí ainda E vamos começar A botar essas peças lá pra dentro Tem que dar uma ajeitada na porta do tartaruga Eu vou começar a dar uma ajeitada Nessas peças lá dentro Pra poder estar organizando Porque mais tarde Quando eu lavar o carro Eu trago O vidro Pra ver se Assim que o sol Deu uma diminuída Que o sol hoje está ardendo A gente vai colocar aí O vidro Que aí depois que eu colocar o vidro Eu posso deixar o cabeçote montadinho Ali dentro ali Sem problema nenhum Ficar tudo trancado, né? Ali eu não deixo agora Porque está sem vidro Por mais que nunca aconteceu nada aqui Mas é bom evitar, né? Porque ladrão é oportunista, né? Eu vejo oportunidade Essa é a mais pura verdade Muita gente que sai de casa Não sai na intenção de roubar ninguém, né? Mas vejo oportunidade E abraço Da mesma forma que tem pessoas Que abraçam coisas boas Tem pessoas também Que abraçam coisa ruim, né? Então vamos que vamos Vamos dar aqui agora Início aqui, ó A desmontagem aí Do cabeçotezinho do HB20 Pra depois a gente pegar No astrão ali E vem comigo Tá a gente que vai comprar Mas não sei o Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oi Originali E aí E aí E aí E aí E aí Ah, papai Estou descabassando a criança Chora, papai Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Opa É onde o filho chora e a mãe não vê Ah Esse Não pegou na medida Esse aqui tem que tirar a válvula É quase que o papai aqui que chorou Esses parafusos, pessoal Tem que fazer de tudo Para não espanar a cabeça deles E se espanar a cabeça da criança Dá muito ruim Aí literalmente é onde o filho chora e a mãe não vê Tomar cuidado com essa válvula Para não quebrar lá dentro Tem que dar umas rodadinhas nela E vem puxando ela Mesmo assim é difícil Balançando ela e fazendo uma alavanquinha aqui de leve Bota ela junto com a corrente de comando Se demora ela quebra lá dentro Pronto Dando continuidade nos nossos parafusos Como eu falei aqui Se demora Literalmente é onde o filho chora e a mãe não vê Chora Pra quem é ignorância, né, pessoal? Não precisa disso tudo de toque mesmo Eita Aí chora Tudo frouxo Agora sim a gente usa parafusadeira Eita 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 Vamos lá. Chave do cabeçalho, esse carro é uma chave estriada, tá pessoal? De número 10. Mostrando pra você porque às vezes o pessoal pede pra deixar as informações de chave e essas coisas eu acabo esquecendo. Qual é a chave certa que se usa, os pulos do gato. Então eu vou procurar focar um pouco mais nesse detalhe. Vamos tirar aqui o sensor. Esse motorzinho, esse cabeçalho tem essas duas características, pessoal. Esse sensorzinho de fase e a válvula VVT. Tu não consegue tirar os parafusos se não tirar os sensores, beleza? Tchau. 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 É galera, tá aí ó, cabeçote do HB20 já todo removido já. Tá aqui, vi aqui, não sei se pela câmera vai dar pra pegar e aqui pela parte de trás da junta, eu não sei se o ângulo aqui vai dar pra poder pegar a marquinha que tem na parte aonde leva o óleo até a galeria de água e a de água até aqui ó. Não sei se aqui vai dar pra vocês verem porque a câmera não tem um foco alto celular igual eu costumo dizer. Mas tá ali o defeito da junta, já tinha uma aguinha dentro do motor já proveniente do desaquecimento que deu por causa dessa tubulação que eu já mostrei esse buraquinho aí já, beleza? E a crença tá aqui agora toda desmontada. No caso do eixo que eu falei com vocês, pessoal, isso aqui ó, tá separadinho aqui. O que a gente faz agora? Eita, agarrou, mano. Aqui ó, a gente bota os comandos de volta aqui no lugar pra poder ir pra retífica, né? Pra não ficar aqui solto. Bota sempre eles na mesma posição aqui ó, que nós tiramos. Justamente pra... Eu sei que tem a marcação aqui em cima, mas eu gosto de manter as coisas organizadas, né? Tudo que é organizado na vida facilita. Tudo que é planejado facilita. E assim a gente vai vivendo, né? Aí ó, organização e planejamento são tudo na vida do ser humano. É isso aí, ó. Quando você passar dificuldade, mas passou com planejamento e com organização, tudo fica mais fácil. É isso aí, tá aqui o cabeçote pra poder ir pra retífica. Alternador vai pra mala, suporte do calço do motor, polia do eixo virar brequim. A parte da tampa da corrente de comando tá aqui, mas é meu carro, não tem problema. Não faço isso no carro de ninguém. Beleza, galera? Então é isso aí. Aí agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou na casa do amigo ali. O amigo tem um pejôzinho que queimou junto do cabeçote. Foi o que um tempinho atrás me vendeu o pejôzinho tartaruga que a gente tem hoje no canal. Então queimou junto do cabeçote. Vou dar uma parada aqui rapidinho e vou dar um volar pra poder ver o que aconteceu. Pra dar um auxílio. Independente de qualquer coisa, é meu amigo praticamente quase que desde a adolescência. Vamos dizer assim. E falando com vocês aqui, tô vendo um outro defeito aqui no HB20. Não sei se vai dar pra câmera pegar. Aqui, ó. Aquele Tzinho ali, ó. Aqui no meu dedo aqui, ó. O Tzinho aqui é o arrefecimento. O que leva o arrefecimento pro redutor do GNV do quinta geração, também tá vazando. E uma coisa, pessoal, que eu dei um mole aqui nesse carro. O que que acontece? A mão de obra, deixando o carro pra vocês, a minha palavra é uma só. Mas eu quando dei o valor da mão de obra, eu tinha esquecido que esse carro tinha o quinta geração, né? Por mais que eu tô sempre mexendo quando há necessidade, eu esqueci que tinha o quinta geração. Então, esses carrinhos, qualquer carro que tem um gás quinta geração, o valor da mão de obra é outro. Porque é muito mais coisa pra poder tá desmontando. Mas como aqui é uma cliente fiel, uma cliente antiga, ficou aguardando pra gente mexer no carrinho. O carrinho ficou uns diazinhos lá fora. Então, o valor da mão de obra continua sendo o mesmo, beleza? O pessoal tá ligando aqui, ó. Vamos ver quem é. Cliente. Já falo com vocês, já. Fala, galerinha! Vou terminando mais um vídeo por aqui. Fui lá na casa do amigo lá. Infelizmente, a juntazinha do cabe a sorte dele deu ruim. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui. Vou tá dando agora organizado aqui, né? Fim da noite já. Caiu aí a noite já. Felizmente, esses ventos aí tá... Rebentou aqui uma lâmpada. Rebentou o bocal ali. Caiu uma lâmpada aqui. Aquele bocal lá tá rebentado. Aquele outrozinho ali também tá rebentado. Essa ventania aí tá fazendo a bagaceira só, né? E tá aí o HB20zinho. Vai ficar aqui. Agora eu vou tá organizando aqui. De boa. Dona Onça trouxe aí pra gente a mangueira pra ligar na bomba. Pra amanhã a gente tá lavando, pessoal, lá. Aqueles dois carros lá fora pra gente evitar problema lá. Né? Vamos deixar os carros limpinhos. Como vocês viram aí, o mano trouxe o vidro pra gente. Quer dizer, ele comprou o vidro. Eu fui lá buscar junto com o cabeçote. Amanhã eu vou dar um jeito de montar aquele vidro lá. Pra tirar o plástico lá. Deixar ele lavadinho. Pegar os dois pneus. Levar no borracheiro. O borracheiro consertar. E a gente vai deixar o carro ali. Que aparentemente não vai ter nem a aparência de que tá abandonado. Ou tá com defeito enguiçado. Beleza? Então é isso aí. O cabeçotezinho vai pra retífica. Agora eu vou tá dando uma arrumada nessa bagunçada toda aí. Que amanhã a gente já vai acordar metendo bronca nesse astro aí. Que amanhã no final do dia eu quero ver esse astro funcionando. E vou deixar o vídeo pra vocês aí. Beleza, galera? É isso aí. Se gostou do vídeo, desce, dê no like. Se inscreve no canal e pro canal tá sempre crescendo devagarzinho. De pouquinho a gente vai chegando lá. Vamos ver essa meta aí. Se até o final do ano a gente consegue bater os 20 mil inscritos. Só dependo de vocês. E se vocês tiverem alguma ideia aí. Que possa tá fazendo pra poder tá melhorando os vídeos. É só deixar um comentário aí. Que eu procuro responder todo mundo que possa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!